Já tá na hora, vai, 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 vai. Obrigado para o dia, cara assim, parece um banheiro dentro da água. Continua o programa no site www.musão.com.br, entre lá tem mais de quantas agora? 1.200 pegadinhas para você. Pode passar tudo, viu, meu amor, vai pagar um peitinho de peitinho. Só a mamãe que não pode ir pra lá, que ela vai em baixo espírito, não pode. Vai em baixo espírito, não pode. Mas diga, se eu não baixo espírito, eu faço um download. Eu faço um download. Aí, atenção, pergunta aos nossos mestres, as últimas aqui. Qual é? Pra você, Licurgo Estúdio, pergunta Tonico Titânio. Ele pergunta de novo, Licurgo, qual o clima em Pequim depois da pessoa comer um cachorro sem tirar as unhas? A ninhinha, é a gente não. Isso, quando passa as unhas, vai tudo. Com a queda do dólar, quanto custa um espelhinho de escorpião? Não é real. Um navio que vai para Pequim e sai de Recife, ele pode ir pelo sertão? E agora, frances mais engraçadas das pegadinhas, daqui Bruna Adelaine de Pombal na Paraíba, pegadinha Joana da Pensão. E diz, diga, vê a sua mãe que eu não quero mais ela, não. Vamos relembrar as frances mais engraçadas das pegadinhas, Joana da Pensão. Não, não, gente. Olá, gente, deixa eu ligar pra aqui pra casa, viu? Não, não tô ligando não, ligaram pra eu. Esquece o lugar aqui de casa, viu, senão, gente? Rapaz, só continuar com esse cabimento, vamos separar aí da sua mãe, viu? Acabei de dizer. Ai, mano, o que é que eu disse? Você não ouviu, não? Foi, meu filho? Tá afim de dar o c***, ué? Ai, meu amigo, tem outra coisa. Diga velha a sua mãe aí que eu não quero mais velha, não. E aí, vamos chamar uma senhora de velha. Vai tomar no c***. Já tá na hora de ir embora, já tá na hora, vai com o sol vai embora.